Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock e parece que o grande Eric Clapton lançou mais uma música uma polêmica música pra variar, pra incomodar a galera This Has Gotta Stop, né? A música já tá dando o que falar aí na internet, nas redes sociais e eu continuo admirando muito o cara ele é muito corajoso de se posicionar do jeito que ele se posiciona nesse meio musical da indústria da música, do entretenimento é uma opinião muito perigosa e eu continuo admirando demais o cara a música é um estilão blues acústico do estilo do Clapton o estilo que ele vem seguindo firme nas últimas décadas, nos últimos anos é uma música muito bem feita eu particularmente gostei muito da letra a letra fala ali sobre as narrativas autoritárias sobre toda a falta de liberdade que a gente tá vivendo hoje em dia e tem um solo de guitarra foda o Eric Clapton é um grande músico, um grande compositor não é o meu estilo preferido de blues eu prefiro uma coisa um pouco mais pesada estilo Rolling Stones, estilo ZZ Top mas é inegável que o cara tem a qualidade dele ele tem, ele é um grande compositor e acima de tudo a coragem que ele tem, a personalidade opinião forte, batendo de frente com tudo com todo mundo e é isso aí e eu quero aqui eu quero aqui salientar também o posicionamento partidário e militante de tantos portais especializados em música que na hora que vão noticiar a música nova do Clapton não conseguem elogiar a parte musical só colocam ali o título, a manchete Eric Clapton lança mais uma música negacionista não conseguem nem falar a música é boa apesar da letra a música tem uma letra assim mas musicalmente é boa não conseguem diferenciar uma coisa da outra colocam tudo ali no mesmo saco na mesma lata de lixo e ao mesmo tempo que ali alguns dias atrás aplaudiram veementemente a escolha daquela atleta ali pra entrar com um funk horrível baile da favela que denigra a imagem da mulher que destrói a imagem da mulher mas ali não, ali tudo bem vamos bater palminha que escolha maravilhosa de música aí não se importam com a letra nada não fazem nenhuma observação ali é só aquela lacraçãozinha militante e agora o Eric Clapton lança uma música inquestionavelmente boa apesar da sua opinião sobre a letra e tal a música é boa sim e eles não conseguem fazer nenhum elogio nenhuma observação sobre isso é só xingamento só coisa ruim e tal eu queria deixar bem claro esse meu posicionamento essa é a minha opinião e espero que vocês aí deem a opinião de vocês nos comentários falou, abraço e aí Obrigado.